o sinal de player ali atrás o cara tá ali velho o cara tá ali na casa mano eu vi ele ali e só que ele me viu o cara tá aqui na casinha velho o caramba será que ele me viu galera o cá e o chá e o cá e o cá o que o Bom galera, eu sei que deve ter um monte de gente me xingando nesse momento, porque bem na hora da ação eu parei o vídeo. Mas calma, calma, calma que eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu preciso explicar essa história, porque senão vocês vão me xingar ao desenrolar da história. Bom galera, eu tava indo sentindo a Staroy e acabei encontrando esse player aí. E por minha surpresa, era um player que eu não sei como num servidor gringo que falava brasileiro. Na verdade ele é português de Portugal, né? Então ele falava a minha língua mesmo. E acabei trocando uma treta com ele lá e a gente acabou fazendo uma amizade. Porém, infelizmente, ele era muito novo no jogo e eu acabei chegando lá em Staroy Sobor. E eu acabei perdendo, na verdade ele se perdeu de mim e a gente não conseguiu se encontrar mais. Então essa história, ela não vai ter um fim legal, tá? Eu vou colocar algumas partes aqui jogando com o Portuga, que é bem legal. Ele é um cara bem gente boa, queria ter uma dar um salve pra ele. Mas eu tô explicando que se não vai chegar, vai ficar um vídeo sem pé e sem cabeça, tá? Então eu vou colocar umas partes aqui desse Portuga que eu encontrei gente boa. E depois eu vou cortar o vídeo e já vou passar pra um outro servidor, que aí eu fui jogar sozinho, beleza? Então eu espero que vocês gostem, não esqueça de deixar o seu joinha que ajuda pra caramba. Se inscreva no canal e lembrando aí que são vídeos todos os dias, 11 horas da manhã. E esses vídeos são gravados na Twitch a partir das 14 horas, 2 da tarde, de segunda a sexta. Fechou? Tamo junto, um abraço. E não me xingue, por favor, mano. Fica com o vídeo aí. Valeu, fui! Ah, tava me esperando, né, seu safado? Tava me esperando pra dar o golpe, né? Seu filho da mãe, te peguei no pulo, hein? Olha que ele tinha uma 12 zona pra nós, gente. Cara, só esperando a gente aqui, galera, pra dar o golpe. Você tá achando que você é o Jebalão, velho, seu vagabundo? Vou pegar essa toquinha sua aqui agora. Você tá achando que você é o Jebalão, é? Aí não, meu irmão. Qual é, rapá? Botando de latinha de sardinha que ele tinha? Caraca! Caraca, mano. Matamos o cara, galera. Achei estranho, mano. O cara não se movimentou, nada. O cara não se movimentou, ué. Ele morreu. Não, ele tá vivo, velho. Oh, 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 stop, man. Qual o nome do nosso? Não me matou, eu não tenho nada. Ok, não me matou. Ok. O cara levantou, mano. Por que você me atacou? Por que? Não, não, você me atacou, mano. Não, não, você começa primeiro. Você, você... Você começa primeiro. I am, I am noob. I just cover, because you have a gun. I don't have any gun. You let's go, porra... Ei, você veio dando porrada em mim, cara. Você quer que eu faça o que? Eu entrei aqui, ó. I am, I am, enter and door. You, I am attack. You, you crazy. You, you crazy. Oi. Oi. Pera aí, que a gente fala a mesma língua. Oh, caraca, você é português, porra. Eu sou português, eu sou chato, porra. Levanta aí, porra. Sou brasileiro, mano. Levanta aí, caraca. É nóis. Levanta aí, desculpa aí, cara. Levanta aí. Aperta o C, aperta o C aí. Pressiona o C. Aê, caraca. Deixa eu fechar essa porta, tá perigoso essa região aí. Deixa eu falar mais baixo aqui pra você. Coloca a setinha aqui, ó. Falar mais baixo. Caraca, velho. Aí, galera, eu conto em português. Mas aí, o que aconteceu? Você veio me atacar, cara. Eu tava vindo aqui, ó. Eu tava vindo, ó. Eu tava vindo aqui, subindo, escutando o tiro. Correto? Não sei se você escutou os tiros aí. E aí... Então, a hora que eu cheguei aqui na porta... Eu não sei se você me viu, mas você colocou a cabeça pra fora e voltou. Eu falei, meu Deus, esse cara tá armado. Ele vai me atacar. Aí, a hora que eu entrei, você já tava aqui com a chave do chevette na mão. Falei, ferrou, rapaz. Aí, eu só me defendi. Eu pensei exatamente tu mesmo. Pensei, aliás, tu vai entrar aqui e vai me dar um tiro nos cordos. Eu vou te dar o seu loot aqui. Quantas latas de sardinha você tinha aí, de atum? Eu sei o alco. Pega aí. Pega aí, pega aí, ó. Desculpa aí, cara. Mas eu achei que você ia me atacar, pô. Pega a sua arma também aqui, a sua doze aí, ó. Então, mas ali na cidade ali... Como é que é teu nome aí, português? Eu chamo Davi. Davi? Ia. Eu sou Juarez. Prazer, cara. Então, Davi. É. Eu tava indo ali na cidade, ali de Staroy. Não sei se você conhece o jogo aí, mas eu tiro. Eu tava comendo ali, bicho. Você viu? Eu sou novo no jogo. Eu não percebo nada disso, tio. Ah, você é novo, cara. Começa quanto tempo aí? Três dias. Três dias, pô. Você quer ir comigo? Eu sou ruim também. Eu sou um cara meio doido, hein, velho? Eu vou pra cima dos caras e acabo morrendo. Eu não tenho medo de morrer, não. Se quiser dar uma subjunta ali, eu vou ali pra cima. Mas eu acho que a gente não vai durar muito, não, cara. Então, vambora, pô. Tô com uma arma aqui, ó. Se tem munição 22, não tem, né? Tô com três tiros só dela. Eu não tenho munição nenhuma. A única coisa que eu tinha era a minha chavezinha de roda. Que me deu uma chavada, né, seu safado? Você me deu logo uma chavada na minha cabeça, velho. Você acha que eu não vi, né? Você tava só aqui, assim, ó. Com a chavona aqui e tome na minha orelha, né? Seu filha da... Aí fala aqui, eu fui te atacar, né? Seu filha da mãe. É, pá, eu ia sair, viu? Mas tá certo. Não, você tá certo. E eu lá embaixo eu ouvi ti. A seguir vou assim, vejo tatinho e digo, bem, olha, já estou morto e não estou. Para aí que o seu filho de fomeu da chaveira. Me deu uma chavada, filha da mãe. Mas tá certa. Vambora. Melhor, melhor, melhor prevenido que remediar, né? Tá certo, defender. Vambora. Aí, galera, chama o português aí. Gente finíssima, mano. Demais. Vamos seguir com ele até a gente morrer, mano. Vambora. Buscando uma galinha, ó. Escutando uma galinha. Bandagem, já passei aqui. Hey, hey, man. Não tem comida, man. Eu não tenho comida. Chico, o que você diz? Não, 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 não. Não, 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 não. Acarapou uma arma, véi. Filha da mãe, safado. Rezape o quê, meu irmão? Dá essa arma aí, seu vagabundo. Ah, qual é? Olha o cara, mano. Que peladinho que ele ia me matar, rapaziada. E aí? Filha da mãe aqui não, velho. Tá louco? Oxi. Tomou na besta pra ficar esperto, velho. Tô lutando pra sobreviver. O cara me heads up, querendo me roubar, velho. Tá vendo, galera? Nem no jogo dá pra confiar mais. Tô aqui de boaça. O cara querendo me roubar, mano. Vagabundo, safado. Não quer esse carregador, não. Filha da mãe. Deixa ele. Ó, uma caixa mocadinha aqui. Pera aí. Fala pra mim que tem comida aqui. Vai, baú. Eita. Nossa, rapaziada. Se liga que eu achei aqui. Vocês querem brincar? Só se for um pouquinho, né? Caraca, olha o que eu achei, velho. Na moral mesmo, eu sou cagão, velho. Caraca, olha o que eu achei, velho. Vou entrar nessa casa aqui. Minha comida tá no vermelho. Vou comer tudo essa comida aqui. E vou ficar top. Nossa, olha o que eu achei, velho. Caraca, galera. Já roubei esses gringos, safado. Vamos comer tudo aqui agora, velho. Caçamba, velho. Vamos comer, vamos comer. Fica filézão pra não ir atrás desses caras. Vamos embora. Queria achar os caras que estavam matando os malucos aqui, cheio das paradas. Não, não vem, não. Vem mesmo. Ei, não, não, não. Não follow, velho. Não follow. Bye bye. Não, 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 não. Sai fora, mano. Não, 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 não. Não, não. Não. Eu sou novo. Eu não sei o que fazer. Eu sou novo. Ah, meu caraca, velho. Sai fora, mano. Vem pra cima, vou meter bala nele, velho. Não, man. Não, 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 não. Sai fora. Se ele continuar me seguindo, eu vou ter que sapecar ele, galera. Infelizmente, velho. O cara é burro, velho. Ele tá dando um dejebala. Ele vem pra cima. Deixa ele dar um dejebala que ele vai ver. Acho que eu não conheço, não, irmão. Faça aí direto, rapaz. Fazer um teste, ver se ele vai vir atrás ou não. Se ele vir, eu vou meter bala nele. Go the game, man. Bye, bye. Não, cara, otário, mano. Tá me xingando. Eu sou um hero, mano. E o chief, mano? Ele mandou me ferrar, velho. Que vagabundo, velho. Se ele continuar vindo... Ele tem Deus já, mano. Se ele continuar vindo, eu vou meter pipoco nele. Não sou a favor disso, não. Mas tá me enchendo o saco já, esse cara. Ele tá me explotando demais. Deixa ele pra ver. Vambora. A mãe não entendeu porque não quis. Minha inglesa é bom, tá? Minha inglesa é bom. Não entendeu porque não quis, seu safado. Ah, mano. Eu vou ter que matar. Já dei chance demais pra ele, velho. Vai fora, rapaz. Sai fora. Tem só uma bala, mano. Ei, bye bye, man. Bye bye. Falou. Goodbye, man. Motherfucker. Eu sou um hero. Vambora, tira o marido pra zumbi. Ei, me hero. Ei, me hero. Bye bye, motherfucker. F***er! Hehehehe! Man, my aim is crazy, man! Caraca, cara, é um monte de briga, velho Deixa ele morrer, deixa ele morrer Vai, filha da mãe Filha da mãe, safado É assim que se trata Um vagabundo safado desse, velho Valeu pra não me seguir Caraca, me deixou muito mal Me deixou muito mal Provavelmente deve ser um lag, né, alguma coisa Mas safado, velho Tá vendo? Filha da mãe, falei pra não me seguir, porra Eu não gosto de falar isso não, galera Falar a real pra você, mas o cara foi muito cuzão Eu ainda fui justo, dei um tirão nele e tirei a arma Poderia ter metido bala nele, né Dei dois tiros só da pistolinha E arrepi ele na porrada mesmo, velho Ah, toma no zóio, velho Cara chatão da peste, mano Vou dar uma matada nesses zumbis aqui, velho Vou meter o pé daqui, sai zumbi Galera, passando aqui rapidão, só pra falar outra coisa, tá Lembrando que eu tô jogando isso aqui, a versão 1.10, tá Mano, o zumbi tá muito apelão Mas muito apelão mesmo Assiste aí, velho Espera Meu Deus do céu, bicho Olha isso, quase que eu morro, velho Caraca, vai dar bom isso aqui não Vou tentar entrar em algum lugar aqui Senão eu vou ficar ali pra ser foda Fica pra cá, galera do céu Quase que eu morro, velho Tá vendo, Gebara? Brinco peladinho, vacilão Malu, quase que eu morro, velho Caraca Vambora Vamos caçar comida, galera Se eu não achar comida, ferrou, velho Tô com a minha fome no amarelo Eu preciso muito de uma comida, velho Vou deixar esse loot aqui, velho Deixa eu marcar certinho Onde é pra mim voltar aqui, velho Me matar, vamos lá Vou ter que me matar, mas não adianta Tá ali Lá, beleza Vamos lá Tive que me matar, mano Infelizmente porque Infelizmente porque Tava com a vida zoada A fome não tava segurando Tentar voltar e pegar o loot Vamos lá Tentar ver se a gente consegue voltar lá, galera Ah, não é possível, mano Cheguei no loot de volta, velho Que sorte, velho Nossa, velho Que sorte Recuperamos tudo, velho A bala vai cantar Vai virar comida, rapaz Vai virar comida, se vir Zumbizão parece que tá meia perdoado Pelão, viu Parece que não tá Pelão pra caraca, velho Tô aqui, tô aqui na casa, entra aí Olha os tiros, tô ouvindo o cheio É, tô, tem que comer, velho Pega as abobras lá, parece comer Vou pegar, pegar pra lá Cuidado, hein Vai ajudar já Pô, valeu Nossa, fiquei no vermelho, né Também tô no vermelho, mano Tem abóbora aqui, pô Vamos ver qual vai ficar melhor A assada Pega mais aqui, peraí A assada ou a desidratada Vamos ver Só mata os zumbis aqui fora Vou plantar mais abóbora É, tem semente aqui, na verdade Você tem negócio de água pra regar e água? Ah, não tem, tem que caçar, velho Boa Tava com arma na mão Pega o loot dele, ó Cuidado, que pode ter mais caro Pega o loot que eu fico de olho Pera da mãe, safado, mano Sua vida tá piscando, mano Sua vida tá piscando? Então, dá para passar a comida ou não? Eita, porra, ele deslogou. Ele caiu de novo, mano. Ele caiu. Vou fazer o seguinte, cara. Vou pegar essas carnes aqui, tá? E vou estar deslogando, porque deu o meu horário. Talvez a gente continue amanhando aí, se der, velho. Mas foi uma aventura bem da hora aqui em Belezinha, na versão 1.10. Muito massa mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Infelizmente, tive que partir para o lado do canibalismo. Não era a minha ideia, não. Mas fazer o quê, né, velho? O destino nos obrigou a fazer isso. Fechou? Então, tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. É nóis, hein? Tamo juntão, velho.